Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, eu tenho tanta coisa pra falar pra vocês. Eu vou começar a falar, gente, do meu problema que eu tô na gestação, tá? É o pré-ecampse. Eu descobri meu pré-ecampse com cinco meses, foi agora, no começo de agosto, tá? E assim, eu nunca tive nenhum problema de pressão, nada na minha família, nada comigo. Minha quarta gravidez, minhas outras três gravidezes, foi tudo maravilhoso. E agora, aconteceu uns probleminhas agora que eu quero passar pra vocês, pra informação de outras gravidinhas, né? Que é, assim, importante a gente passar a informação pra prevenção e tudo mais. Como que foi, gente? Eu fui na minha consulta de pré-natal, no começo de agosto. E aí, cheguei lá, minha pressão estava extremamente alta. E aí, fui encaminhada imediatamente pro hospital, fiz todos os exames, já era umas nove, dez horas da manhã. Fiz todos os exames, saí de lá no final de tarde. E, assim, foi uma surpresa pra mim quando eu descobri que eu tava com pré-ecampse, né? E, assim, tem que tomar muito cuidado pra não virar o ecampse. É o aumento da pressão arterial. Então, assim, eu sempre escutei muitas mulheres falando, somente na gravidez, que não pode deixar evoluir pro ecampse, né? E, assim, foi uma surpresa pra mim. Porém, gente, eu associo que deve ser pelo corre-corre do dia-a-dia, né? Assim, acho que um pouquinho de estresse, porque, assim, minha filha de dois anos não parou um segundo. Então, acaba que o nosso dia vira um vucu, 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 vucu. Eu acho que também, porque eu tô com 38 anos, porque tem vários fatores, né? Por que que você pode desenvolver o pré-ecampse? Então, eu acredito que pela minha idade, 38 anos, né? A quarta é a gravidez e, assim, o dia corrido. Não chega a falar estresse, mas o dia corrido, criança, tudo, aquele corre-corre. Então, acaba que você vive elétrica, você não tem repouso, não tem nada. Então, eu acho que desengancandeou aí essa pressão alta, né? Então, o que que o médico me falou, gente? Deixa eu arrumar aqui pra ela. O que que o médico pediu pra eu fazer, gente? Pediu pra eu medir a minha pressão três vezes ao dia. Eu fui pro hospital, passei o dia, a tarde toda lá, fiz todos os exames. E ainda saí de lá com uma lista imensa de exames e medicação. Tô tomando o Mediotopa, né? Que é aquele remédio de pressão. E agora, no outro mês, ele me passou também o A.S. infantil, que acho que é pra oxigenar o cérebro, uma coisa assim. Então, gente, mudou a minha alimentação toda. Mudou tudo, gente. Tudo, tudo a minha alimentação. Tô tomando duas vitaminas. Tô tomando quatro remédios de pressão por dia, tá? E assim, serve de alerta, né? Pra cada mãezinha, gente, tem várias mãezinhas, né? As mães, tem mãezinha que se dá muito bem com pré-câmpice, com e-câmpice, que chega no final da gravidez bem, né? Mas eu pesquisando sobre o assunto, eu me assustei um pouco, porque também tem muitos casos, assim, que não deu tudo certo no final, né? Tem que tomar cuidado na hora do parto. A gente tem que repousar realmente. O médico pediu pra eu medir minha pressão três vezes ao dia, marcar no papel todos os dias e levar pra ele, tá? Então, eu estou fazendo isso ao pé da letra. Quando foi com cinco meses que eu descobri, eu não consegui fazer tudo ao pé da letra. Por quê? Porque logo depois eu ia viajar, uns dois dias depois eu ia viajar. Então, assim, a minha alimentação eu não consegui seguir a risca. Pra mim era tudo novidade ainda. Eu não sabia como comer, o que eu tinha que comer, o que eu tinha que cortar. Eu sabia, assim, por alto, que era sódio, cortar o sódio, o sal, né? O açúcar, farinha branca, fritura, bebida alcoólica, essas coisas, assim, as coisas básicas. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Porém, isso daí eu fui tentando fazer, mas, assim, em viagem a gente não consegue fazer 100%, né? Tomar muita água, né? Então, assim, pra mim foi assim. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, não acredito que tá acontecendo isso comigo. Só que, assim, desde o comecinho da gravidez eu tava sentindo umas dores de cabeça forte, forte mesmo. E minha mãe até me falou, eu falei, mas você não tá com pressão alta? Eu falei, não, mãe, não tem tendência a isso, né? Tipo assim, a minha pressão era pra baixar, não pra aumentar, né? E acho que eu já tava com pressão alta e eu nem sabia, né? Foi no pré-natal, sempre dava 12 por 8, gente. Com 5 meses, tava 16 por 9, depois 17 por 9. E aí, nesse tempo, gente, nesse último mês de 5, 6 meses, minha pressão oscilou bastante, 19, já chegou no máximo de chegar a 19 por 22. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode perder nosso neném, e a gente tem que tomar cuidado com a alimentação, porque a alimentação ajuda a baixar a pressão, tem muito suco pra baixar a pressão, que eu tenho vários receitos aqui no canal, gente. Que eu estou me aprimorando, tô passando por uma nutróloga, que também vou falar em outros vídeos pra vocês, tá? Sobre alimentação. Porque, assim, eu quero que uma neném nasça com saúde, né? E, assim, eu quero estar com saúde também quando ele nascer. E eu não quero que meu parto seja uma coisa traumática, né? Agora, assim, sobre o parto, né? Meus três partos foram normais, gente. Esse outro parto agora, eu não sei como vai ser ainda, né? Tudo vai depender da pressão, e tudo vai depender na hora, e seja o que Deus quiser, né? Seja a vontade de Deus. Então, assim, o que eu queria falar pra vocês, meninas? que vocês estão passando pelo mesmo problema, que se cuide realmente, tá? E, assim, toma a medicação certinho, eu aponho no celular pra eu não perder o horário da medicação. Eu tô investindo na minha alimentação agora com seis meses, gente. Porque com cinco não deu tempo, que eu viajei um mês. E, então, com seis meses eu voltei, segui a risca, anoto, faço lista, pesquiso, vou andar no próloga. Porque, e, assim, sabe o que eu vou te falar? Que acaba que isso faz bem com a sua vida, que vira uma rotina, sabe? Depois você não vai mais querer comer besteira, gente. É impressionante. E, assim, eu controlo minha pressão todo dia. Quando eu vejo que ela tá muito alta ou assim, até pensei em ir pro hospital, mas eu tenho tanto medo de ir no hospital, nessa fase que a gente tá, gente, desse vírus, que eu tô tentando fazer o máximo em casa, tá? Então, assim, agora chegou, eu vou fazer, tô fazendo todos os meses uma bateria de exames, tá? urina, porque, assim, tô com aquele problema que é a proteína sair na urina. Então, eu tô fazendo aquele exame de colher o xixi 24 horas. Agora eu vou fazer de novo, já, gente. Terceira vez que eu tô fazendo esse exame. Então, assim, minha pressão oscila muito. Então, tudo depende do nosso repouso, da nossa alimentação, da nossa tranquilidade. É um tempo que a gente tem que se dedicar a nós mesmos, o nosso bebê, gente. Porque tudo depende da gente. Eu sei que não depende tudo da gente, porque a gente tem um dia a dia cheio, corrida, às vezes, e acaba que algum probleminha aqui, outro lá, e você acaba perdendo as estribeiras ou não conseguindo. Fica nervosa, né, gente? A gente tá grávida, a gente já fica com os nervos a flor da pele. Então, mas, assim, a gente tem que se controlar, assim. Eu tô tomando até um passiflora pra me ajudar, pra eu controlar a minha pressão. O médico falou que eu posso tomar, tá? Então, assim, são vários exames que você tem que fazer, principalmente o exame de urina, porque eu vou perder na proteína, na urina, tá? Alimentação é o ponto X da questão. Sucos pra baixar a pressão, medir sua pressão constantemente, gente, tá? Tomar a medicação, e se você anota, porque você tem que levar pro seu médico, pra ele saber se você, como que tá sendo a sua pressão no dia, porque ele vai ter que ver a dosagem do remédio que você tá tomando, se é em 8 em 8, se vai aumentar, se vai por outro remédio junto. Então, tudo isso é um fator X importante. Pra algumas mãezinhas, passa tudo ótimo, maravilhoso. Pra mim, eu tô tentando me controlar em casa, eu tô agora com 7, vou pra 7 meses de gravidez ainda, tô com 6 meses e meio de gravidez, e eu tô tentando fazer o máximo. Às vezes, minha pressão sobe demais, até tenho vontade de ir pro hospital. Acabo que eu não vou, tomo suco, abaixo a pressão, e eu fico de repouso. Mas, se for necessário, eu vou pro hospital sim, né, gente? porque só lá que a gente vai ter o tratamento específico, vamos ver o neném. Eu faço um ultrassom por mês, faço a consulta por mês, agora eu vou fazer o ultrassom do eco, né, do coraçãozinho. Vamos ver. Por enquanto, tá tudo bem, gente, assim. É a única coisa que aconteceu agora, que eu vou até falar, porque eu fiz os exames, tô esperando o seu resultado, espero que não, que o meu último ultrassom agora, em setembro, constou que o meu bebê tá muito grande, e aí, gordinho demais, e eles estão suspeitando de diabetes gestacional. Olha que situação, gente, que situação, hein? Então, tanta coisa. Então, eu tô esperando o seu resultado dos exames, mas eu já entrei com a alimentação também, conta pré-diabetes, né, se eu tiver ou não. Então, eu já vou me alimentar, porque a alimentação é muito importante, gente, tomar muita água, e a alimentação é muito importante pra gente, tá? Então, e assim, comprei meu aparelhinho de pressão, vou mostrar pra vocês, e assim, meça a pressão, eu tenho alimentação, espero muito que eu não esteja com a diabetes gestacional, mas, pelo ultrassom, já teve um alerta, e eu vou esperar só o resultado dos exames, então, lá pro começo de setembro, eu vou saber se, ou de outubro, eu vou começar a saber se realmente eu tô com diabetes ou não, tá, gente? E, eu quero mostrar pra vocês o aparelhinho de pressão. Gente, esse aqui é o aparelhinho de pressão que eu comprei, eu comprei esse modelo porque eu ainda não sei, o outro, né, de apertar assim, eu não sei mexer direito, né, aqui, ele vem nessa caixinha, foi 150 reais, tá, ó, você coloca, tá vendo? Ele vai sozinho. Gente, uma dica que eu dou pra vocês, que o rapaz da farmácia a minha falou, que a pilha, toda vez você tira ele, porque ele descarrega muito rápido, às vezes, você tá medindo a pressão, tá medindo a pressão, tá saindo errada a pressão, porque já descarregou a pilha, então, ele descarrega muito rápido, então, ele me aconselhou, eu tirar, toda vez que eu medir a pressão, eu tirar a pressão, tá bom? Que nem agora, vou medir minha pressão. Tchau. Ó, gente, 14 por 8, né, mas eu tô falando aqui, assim, pra você medir a pressão, você tem que estar, né, com, não pode usar as pernas, tem que estar com o braço na direção do peito, é bom você sempre tirar depois, tá, que nem eu acabei de medir, aí eu vou lá, tem um caderninho, piquitiquinho assim, que eu anoto, gente, tudinho lá, porque é bom pro médico, tá bom? Então, aí eu venho aqui, ó, coloco aqui, minha alimentação, gente, melhorou bastante, eu já senti diferença, tá, nessas, nessas duas semanas, que eu tô me alimentando bem, tá, desde o, duas semanas não, tem mais de 20 dias que eu tô me alimentando muito bem, tô tomando suco, de baixa pressão, gente, tô numa pesquisa, tô, faço salada de fruta, salada normal de pote, fiz minhas marmitas, porque no corre-corre, gente, eu não tava conseguindo comer, e aí tem a comida aqui da casa do pessoal, que não é igual a minha, então, assim, tô comendo pão integral, vou falar um vídeo só, sobre alimentação, tá, então, esse aqui é meu aparelhinho, eu espero que as dicas que eu tenha falado, eu não sou nenhuma expert, né, gente, em nada, mas, é o que eu tô fazendo, e se eu tiver uma mãezinha, gravidinha, de plantão, com o mesmo problema, eu tenho certeza que essas diquinhas, vão ajudar muito, e se cuidar, meus amores, a gente tem que se cuidar, a gente é mamãe, nosso papel na nossa casa, é muito importante, né, pra nossa família, nossos filhos, nosso marido, então, a gente tem sim que se cuidar, a mãe, é um dos pilares mais importantes da casa, a gente tem que se cuidar, eu quero que meu filho nasça com saúde, se você pesquisar, ao pé da letra, é, tem que tomar muito cuidado, com pressão arterial, pré-ecampus, ou ecampus, que não pode nem virar o ecampus, que o meu já praticamente virou, né, o médico falou, mas eu tô assim, eu senti uma diferença imensa na alimentação, sabe, eu me sinto muito melhor agora com a alimentação, é, gasta um dinheirinho, gente, gasta, mas assim, gente, se você parar pra colocar na ponta do lápis, legumes, frutos, essas coisas não são caras, vou falar que hoje tá tudo muito caro, mas o que mais gasta mais, é quando você vai ter que trocar tudo, né, integral, comer fibra, tomo suco integral, tomo danone integral, tomo danone desnatado, cortei, realmente comer o sal do Himalaia, sabe, então eu mudei toda a minha alimentação, assim, mas eu tô me sentindo tão bem, saber que eu tô comendo só coisa boa, e assim, tô tomando também outras vitaminas, tá, gente, tô tomando duas vitaminas, tô tomando a vitamina de gravidez, que é o suplemento de vitamina A e Z pra grávida, e eu tô tomando a da Mater, com ômega 3, tá, o ômega 3 é importante pro cérebro do bebê e tudo mais, vitaminas, então eu tô tentando enriquecer minha alimentação muito com ômega 3 também, muita fibra, o médico falou que eu tenho que tomar muita água, tô tomando muita água, tô com garrafinha de água pela casa toda, tô na geladeira, tô indo no carro, garrafinha, e assim, eu quero tomar água, gente, eu ando com a garrafinha de água pra tudo que é lado, pra eu não esquecer de tomar água. Então é isso, meus amores, espero muito que esse vídeo tenha ajudado alguma mãezinha de plantão, gravidinha de plantão, se tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo, tá, eu tô aqui falando, gente, o relato da minha gravidez, tá, não sou expert em nada, eu só tô passando, o que que eu tô fazendo, o que está acontecendo comigo, que informação boa, a gente tem que passar, tá bom, e assim, espero muito que até o final da minha gravidez, fique tudo ótimo, maravilhoso, tô rezando a Deus, orando a Deus, que dê tudo certo, tá, então, meus amores, deixa seu like, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo, um beijo, e tchau, 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 tchau,